DJ Jorge Se é pra disputar você Acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter Nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ela Chances pra ela E quando vê que eu vou desistir Aí você vem e dá asas pra mim Chances pra mim Não aceite, acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, quer ser Não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Pra fazer É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, quer ser Não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer Pra fazer DJ Jorge Se é pra disputar você Acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter Nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ela Chances pra ela E quando vê que eu vou desistir Aí você vem e dá asas pra mim Chances pra mim Não aceite, acabou O seu resto de amor É que eu me amo bem mais, quer saber? Primeiro eu, segundo eu, quer ser Não é você É que sozinho eu também sei viver E o coração pra me fazer sofrer, dá prazer É que eu me amo nem mais dessa vez Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você É que sozinho também sim E o coração pra me fazer sofrer, dá prazer E o coração pra me fazer sofrer